Oi família Dufino, eu sou Daniel Massafera, atleta, bailarino e colunista, homem gay e pessoa com deficiência e hoje eu vim contar um pouco da minha experiência de vida para vocês Eu sempre me entendi um homem gay, eu sempre questionei muito e eu tive um período na minha vida que eu achava que aquilo era errado, que era pecado o que me fazia achar que era errado, a sociedade planta isso eu fui criado para namorar mulheres, para ter filhos, para agradar meus pais mas a minha vontade era outra, a minha atração era outra hoje eu consigo entender que nada está errado comigo, com a minha sexualidade eu consigo entender, eu consigo pôr em prática eu consigo entender que eu tenho o direito de amar e ser amado, gostar e ser gostado assumir para os meus pais, para a minha família só foi assumir mesmo, porque ele sempre soube por eu ser uma criança mais alegre, mais colorida então quando eu cheguei e contei, eu só contei por contar porque eles sempre souberam que eu estava até vivendo aquilo para agradar eles então não teve choque, não teve briga eu me esforcei em ficar com garota assim para manter a postura, para manter o posicionamento, para agradar a sociedade não foi nenhuma, nem duas, foram algumas vezes para mim a prioridade era agradar as pessoas, eu era consequência a diferença entre nascer e adquirir uma deficiência é que quando você nasce, você já passa pelo processo de infância, adolescência lidando com olhares, porém você chega na sua fase adulta e no final da adolescência com a bagagem da infantilização isso é muito ruim, isso prejudica muito a pessoa a pessoa que ela tem uma deficiência adquirida, como é o meu caso ela já passa do processo de trauma ali e ela já cai nessa infantilização a infantilização é por exemplo a pessoa, não me chamar de Daniel chamar o anjinho, o coitadinho quando eu vou no médico, não conversa comigo conversa com quem está ou empurrando a minha cadeira ou está me acompanhando a infantilização é você não acreditar nos corpos com deficiência é você não tratar a pessoa com deficiência pelo nome é você não olhar no olho dela, é você não respeitar aquela pessoa e as pessoas elas confundem deficiência com incapacidade e deficiência é eficiência, se a gente tirar ali o D só as pessoas elas acreditam que a gente não pode trabalhar que a gente não pode namorar que a gente não pode ocupar todos os lugares que a gente não pode ir numa praia e colocar uma sunga e um biquíni a gente pode confirmar que a pessoa com deficiência ela não é limitada e nem incapacitada ela pode ser protagonista da sua vida ela pode fazer o que ela quiser, como ela quiser e se ela quiser o mundo, ele tem que ser mais inclusivo e mais justo pra todo mundo então nós não somos incapazes e não temos limitação o mundo, ele que nos limita a vida do Massafera antes da deficiência era uma vida de trabalhar estudar e curtir eu sempre me permiti muito a viver então a minha vida era basicamente esses três pilares trabalhar estudar e me divertir então, Massafera após a deficiência ele continuou indo para os bailes ele continuou tendo uma vida tranquila passou sim por um processo de luto e trauma óbvio mas ele continuou com a sua vida e aí eu conheço vou de encontro à moda conheço a moda inclusiva minha paixone começa a escrever sobre moda começa a falar vou estudar muito sobre moda inclusiva sobre esses corpos ou por que eles são tão invisíveis dentro das lojas e do mercado da moda eu me questiono muito e começo a questionar isso o meu acidente eu estava indo para a praia eu e meus amigos eu caí eu estava indo de carona eu tive fraturas expostas no braço na perna e no pescoço e na região que a moto caiu a questão da saúde é muito crítica então até meus pais chegarem de casa para esse hospital e me retirar foi um divisor de águas porque as bactérias as hemorragias elas ganharam força então eles me tiraram já na madrugada o acidente foi de manhã eles me tiraram na madrugada eu fui para o hospital e ali eu já estava a bactéria estava mais forte ainda então eu tive parada cardíaca eu tive AVC porque as bactérias elas já estavam tão fortes que os remédios não faziam efeito para matar então aí fomos para a amputação então foi mais ou menos 30 dias de amputação porque eu não amputei tudo de uma vez eu amputei aos poucos e quando eu acordo do coma eu já acordo com o braço e perna amputado a sensação que eu tive quando eu acordei e a psicóloga falou para mim onde eu estava me perguntou e eu nem sabia onde eu estava a Lidia já tinha se passado uns três meses e eu ali ela falou você está no hospital das clínicas o que aconteceu? eu falava eu coloquei um tênis e saiu porque é o que eu lembrava e aí ela tentou e ela viu que não ia e aí ela falou então você está no hospital das clínicas me falou onde eu estava falou quem era ela e o que tinha acontecido comigo e eu lembro da sensação que eu tive como eu estava deitado eu lembro da sensação disso daqui da lágrima passar aqui e ali eu chorei e ali ela perguntou para mim ela já sabia da minha vida porque nesse processo de coma eles vão conversando com a família querendo saber como que é a pessoa ela falou eu sei que você é formado em cabelo maquiagem estética você vai passar por um processo de reabilitação e talvez volte mas o meu primeiro sentimento foi de tristeza e questionamento eu questionei muito Deus né o porquê que eu estava passando por aquilo foi bem difícil o primeiro momento a primeira semana o primeiro ano foi bem delicado no ano que aconteceu o meu acidente ia ser o meu primeiro ano desfilando para o carnaval que é um sonho da minha vida então que não aconteceu né porque o processo de amputação não deixa você estar lá no carnaval então eu pensava que eu não podia fazer mais nada falei não vai ter mais carnaval não vai ter mais vida então eu fui meu pior juiz porque eu mesmo já me limitei então quando quando passou o carnaval começou uma série chamado Sereia e Sereia descobriu que ela tinha câncer e aí ela pediu o melhor amigo dela matar ela então eu pensei se a Sereia que lidava com a vaidade tudo o que eu fazia não aguentou por que que eu tenho que aguentar? chamei meus amigos no auge do luto ali desse corpo e falei para eles me dar um tiro um dia na rua e aí foi quando minha mãe levou essa discussão para os meus médicos eles falaram ele vai tentar o suicídio e era o que realmente eu queria porque eu não sabia lidar com essa deficiência e mas os meus amigos foram firmes você não vai morrer contaram para os meus pais o meu médico foi firme não vamos desistir de você o mais importante para mim dessa história toda foi conseguir sair dali e hoje plantar uma semente de esperança no meu coração no seu coração no coração de toda nossa família do fino dentro da comunidade LGBTQIA+, como que é lidar como que é transitar embaixo dessa bandeira a cobrança é tanto de você ter uma barriga igual a parede de você ter uma voz grossa de você andar e se bobear você nem pisca hoje em dia para você conseguir um amor que aí eu falei pera eu não vou me encaixar nisso eu tenho que achar uma outra coisa e a gente realmente a gente não se encaixa seja a deficiência que for eu falei vou provocar comecei a ir para a boate falei talvez seja coisa na minha cabeça e aí quando eu chegava nas boates eu era uma pessoa invisível totalmente invisível ninguém falava comigo esbarra sabe a pessoa está vindo você está indo esbarra com medo como se você tivesse uma lepra e fosse passar para ela a comunidade de LGBT quem é mais ela precisa militar sobre a diversidade e ela precisa viver a diversidade o tabu das pessoas falarem com sexo com a pessoa com deficiência e comigo isso vai desde de dentro de casa a rua e em qualquer lugar que você vai porque as pessoas elas acham que a gente somos assexuadas que a gente não transa que a gente não tem desejo atração ou que é errado tipo assim às vezes você vê que a pessoa olha para você tipo você está no carro a pessoa está ali você sabe o que vai rolar mas é quando você desce que a pessoa vê seu corpo fala ih broxa nós transamos nós sentimos atrações por outras pessoas diferentes ou igual a gente todas as pessoas com deficiência eu conversei até hoje e não foram poucas todas transam todas falam sobre sexo todas têm uma vida muito louca e maravilhosa lógico com muito cuidado se eu ia me me sentir representado ou ofendido vendo uma pessoa com deficiência no pornô eu ia me sentir representado gente eu ia me sentir incluído eu ia me sentir parte daquilo eu ia ter um date compartilhar esse vídeo por que não pessoas com deficiência no pornô por que não pessoas com deficiência dentro do Olifance por que não eu sofri vários casos de homofobia antes da deficiência até questões físicas até questões policial eu apanhei já na rua né então assim a homofobia ela existe e ela tá aqui até hoje com toda a força do mundo então antes da deficiência eu cheguei às vias de fato a apanhar mesmo a ter roupa rasgada na rua o período de escola foi o período mais difícil da minha vida porque eu apanhei gente por exemplo assim do quinto ao último ano porque até o quinto eu não apanhava porque era meio que criança do quinto até o último ano eu apanhei todos os dias na escola quando eu me tornei uma pessoa com deficiência eu falei pera a homofobia acabou pra mim porque só vão enxergar agora a pessoa com deficiência não vão enxergar mais o gay mas é quando eu chego no centro paralímpico e vou treinar na minha primeira modalidade que eu escolhi participar e aí um outro time de homens vem com a homofobia e aí também nesse dia chegou as vias de fato da agressão um homem com deficiência hétero vindo pra cima de um homem com deficiência gay pra brigar de porrada e aí o que eu falei eu não posso continuar ali porque a gente vai treinar todos os dias vamos continuar preciso denunciar e foi quando eu fui denunciar e aí a minha técnica na época falou assim mas esse time ele é um time apadrinhado por uma pessoa famosa a casa vai cair pra você eu falei então vai cair mas eu não vou ficar apanhando aqui e aí eu fui registrar a ocorrência quando eu registrei a ocorrência os treinadores começaram a mudar comigo em um nível muito grande e aí eu falei eu não posso sair eu tenho que trocar modalidade e aí eu fui pra natação porque é só eu é embaixo d'água as pessoas podem falar o que elas quiserem sobre mim me xingar e aí só que aí tem um processinho ali na natação que é o que? é o vestiário então também você recebe muito olhada porque as pessoas não querem estar com um homem gay se trocando tomando banho pós pandemia o que eu quero? eu quero voltar com tudo pra moda pra gente estudar pra gente se encontrar pra gente chorar de beleza pra gente ver pessoas com deficiência sorrindo se aceitando se amando da forma e da maneira que elas são então eu quero muito voltar tô com uma sede de voltar e eu quero muito viver quero muito curtir então meus planos é cuidado resiliência realizações de sonhos e vida pra mim e pra vocês e se você gostou de mim se você gostou do Fino siga e curta os perfis do Fino os meus perfis e muito obrigado a família do Fino por me receber aqui a vocês por me receberem aí na sua casa e um beijo e até a próxima tchau tchau